Estados Unidos, democratas, pedem a revogação do visto do presidente Bolsonaro. O plano e a tentativa é de tirar o presidente Bolsonaro dos Estados Unidos o mais rápido possível, trazê-lo de volta ao Brasil, onde já existe uma gama de preparação para colocá-lo como investigado e buscar uma condenação absurda do presidente Bolsonaro. Democratas estão pedindo a revogação do visto. O presidente teria entrado no país com status destinado a políticos e diplomatas em missão oficial. Pouco mais de 45 deputados democratas enviaram uma carta para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, solicitando a revogação do visto do presidente Bolsonaro, que está naquele país desde 30 de dezembro de 2022. A informação foi divulgada nesta última quinta-feira pelo jornal The Washington Post. Segundo o veículo, Bolsonaro teria entrado no país com o visto A1, destinado a políticos e diplomatas em missão oficial. No entanto, o ex-presidente perdeu esse direito a partir do dia 1º de janeiro de 2023, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o poder. Entendemos que desde que o senhor Bolsonaro entrou nos Estados Unidos, quando ainda era presidente do Brasil, ele pode ter feito isso com o visto A1, que é reservado a indivíduos ou diplomatas em visitas oficiais. argumentaram os parlamentares, requisitamos que você reavalie o status dele no país, para garantir que haja base legal para a sua estadia e revogue qualquer tipo de visto diplomático que ele possa ter. Por que? Por que será que eles estão tão apavorados em tirar Bolsonaro de dentro dos Estados Unidos? Por que a ala esquerdalha dos Estados Unidos, da qual pertence Joe Biden também, está tão apavorada para mandar o presidente Bolsonaro de volta? Na segunda-feira, dia 9, Ned Price, porta-voz do Departamento dos Estados Unidos, foi interpelado em uma coletiva de imprensa sobre a situação do ex-presidente do país. Em resposta, Price explicou que não poderia comentar individualmente o caso do presidente, mas que aqueles que perdem o visto oficial e ainda estão nos Estados Unidos, precisam deixar o país ou pedir a mudança do status de imigrante em até 30 dias. O porta-voz ainda destacou que uma pessoa pode ser removida, caso não cumpra os requisitos para mudar o visto. Mas o WSJ, o Wall Street Journal dos Estados Unidos, criticou e denunciou a pressa que a esquerda toda está para condenar o presidente Bolsonaro. Com um artigo intitulado Jair Bolsonaro tem direitos nos Estados Unidos, o Wall Street Journal criticou deputados democratas, a esquerda progressista dos Estados Unidos. Bolsonaro está na Flórida desde o dia 30 de dezembro, quando ingressou com visto diplomático. No Brasil, Lula e seus aliados acusaram Bolsonaro sem apresentarem qualquer prova de conivência com os atos de vandalismo no Distrito Federal. Deputados de esquerda norte-americanos tomaram o mesmo caminho de Lula. Nas redes sociais, Alexandria Ocasio-Cortez, que é deputada de Nova York, afirmou que os Estados Unidos devem parar de conceder refúgio a Bolsonaro na Flórida. E Joaquim Castro, do Texas, foi além, afirmando à CNN que Bolsonaro inspirou o terrorismo doméstico no Brasil e que devia ser enviado de volta ao Brasil. O Wall Street Journal lembrou que Bolsonaro não foi acusado de nenhum crime pelas autoridades jurídicas e, portanto, não existe possibilidade de extradição. Mas esse processo legal é demais para os democratas americanos que querem o veredito primeiro e a prova depois. E nós abrangeríamos que não são só os democratas americanos que querem o veredito primeiro e a prova depois, mas toda a esquerda trabalha dessa forma com os seus inimigos. Segundo a publicação, apesar dos inquéritos instaurados para apurar a eventual participação de Bolsonaro e de outras pessoas, mais de 1,2 mil foram presas. O jornal levanta suspeita da parcialidade dos tribunais brasileiros e diz Segundo o jornal, Bolsonaro está nos Estados Unidos legalmente e não buscou proteção oficial. Se houver um pedido formal de extradição do Brasil, os tribunais dos Estados Unidos ouvirão o caso com base nas evidências, ponderou. O artigo encerra afirmando que a declaração de Castro acusando Bolsonaro de ser autoritário prova que o deputado texano está fazendo política. Na verdade, o senhor Bolsonaro não controlou nem o Congresso e nem a Suprema Corte durante seu mandato de quatro anos e sua agenda muitas vezes paralisou devido às restrições democráticas em seu poder, escreveu o Wall Street Journal, que trouxe grandes verdades, extremas verdades necessárias para este tempo, tanto na nação brasileira como em todos os países que infelizmente estão dominados por essa tomada esquerdalha que vem acontecendo no mundo todo. Mas esse jornal veio em cheio acertando e aqui questionando mesmo por que essa pressa de condenar o presidente Bolsonaro? Por que a esquerda, até dos Estados Unidos, está tão desesperada para poder condenar o presidente Bolsonaro? Eles não têm provas de nada. E por que eles estão o acusando? Por que eles estão falando coisas contra ele? Por que que querem tirar ele dos Estados Unidos? Essa denúncia é gravíssima e você precisa compartilhar. O Brasil precisa saber o que está acontecendo e a tentativa de extraditar o presidente Bolsonaro. Os democratas, eles fizeram uma carta, já mandaram para o presidente Biden, que é da ala dos democratas, dizendo para ele, manda esse cara embora, dizendo para ele, olha, ele entrou com diplomacia, agora ele não é mais. Tira dele, porque ele vai ter que sair daqui. A gente vai forçar ele a sair daqui. É tudo muito bem arquitetado, é tudo muito bem planejado e o Brasil precisa ter ciência de que tanto Lula quanto a esquerda dos Estados Unidos estão trabalhando no mesmo plano e na mesma intensidade. Brasil, vamos orar pela nossa nação, vamos clamar a intervenção divina na nação brasileira. Nós ainda temos esta chance de buscar a Deus, de ver a intervenção divina, porque o Brasil precisa do Senhor Jesus. Jesus.